Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingão, Brasileirão 2020, sexta rodada. Oito jogos nessa rodada, porque como todos sabem, Atlético Mineiro e Grêmio estavam decidindo ser estaduais. Atlético foi campeão mineiro e o Grêmio foi campeão gaúcho. Então, não jogaram nesta rodada. Com isso, Atlético Paranaense e Goiás também ficaram se preparando para a próxima rodada. Para o Atlético Paranaense foi até bom, né? Porque o treinador saiu, dá tempo de dar uma ajeitada na casa até o próximo jogo. E quatro jogos no sábado e quatro jogos no domingo. O jogo que fechou a rodada, no geral, foi Atlético Goianiense e Ceará. Placar do jogo, Atlético Goianiense 0, Ceará 2. Ceará se recuperando. E o campeonato brasileiro, aos poucos, a coisa ainda está muito desarrumada, a meu ver. Ainda está muito desarrumada. Mas aos pouquinhos, algumas coisas vão começando a clarear. Algumas coisas surpreendentes foram só surpreendentes. Nada mais que isso, balão japonês, cavalo paraguaio, nada mais que isso. E acredito que lá pela 15ª rodada teremos realmente um panorama mais realista do campeonato brasileiro. Que, por enquanto, ainda não é realista. Não estou desmerecendo o Internacional ser líder. O São Paulo está lá em cima, o Vasco da Gama está lá em cima. Não é nada disso. Para depois não ficar falando. É porque tem algumas situações, alguns times, que estão muito bem além da conta, na minha visão. Outros estão muito mal. E não é para estar tão mal assim. Ou seja, tem algumas situações, tipo do Ceará, que começou muito mal e está se recuperando. Então é desse jogo que a gente vai fazer aqui a nossa resenha, vai bater o nosso papo, vai trocar a nossa ideia. Então peço a você, meu amigo torcedor do Atlético Goianiense, e você, meu amigo torcedor do Vozão, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com o Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Quer entrar no nosso WhatsApp? Na descrição está o número do WhatsApp, 022-99-2254-512. Vai lá no WhatsApp, deixa o seu nome, o clube que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se quiser ajudar o canal a crescer, só se tornar membro aqui do canal, está aqui embaixo, seja membro, você vai estar ajudando o canal a crescer. E quando tivermos sorteios pelo WhatsApp, você sendo membro, você vai levar vantagem. Então vamos lá, galera. Atlético Goianiense 0, Ceará 2. Bom, o Atlético Goianiense teve aquela vitória contra o Flamengo, de 3x0, que iludiu muita gente, principalmente quem não é torcedor do Flamengo, iludiu muita gente, porém, mostrou que o Atlético Paranaense vai seguir, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, vai seguir uma linha. E qual é a linha do Atlético Goianiense? O contra-ataque. O time de Goiás, o Atlético, tem uma certa dificuldade de criação de jogadas. É muito forte em transição, com rapidez. Agora, na criação de jogadas, tem mais dificuldade. Quando fica com a bola, quando o time adversário dá o campo, o time de Goiás tem mais dificuldade para trabalhar. Então, acaba ficando um time que vai ter que sempre jogar no contra-ataque. Vai sempre ter que dar a bola para o adversário. Quando acontece o contrário, que é no caso dele tomar o gol e ele ter que sair para jogar, o Atlético vai ter mais dificuldade. E o time do Ceará, é um time mais pronto. O Atlético Goianiense está voltando da Série A, da Série B para a Série A. O Ceará passou por um problema muito parecido em 2017, quando subiu, né? Passou por um problema muito parecido. Só no segundo turno que o Ceará conseguiu se recuperar e acabou não caindo, não voltando para a Série B. Fez uma recuperação fantástica. com o seu time e acabou não caindo. agora, o Ceará já tem a casca. Ele já sabe o que tem que fazer. Isso é com o tempo. Experiência não se compra. Experiência não se compra. isso é para a vida. Não vai adiantar você querer pegar um moleque de 13, 14 anos, querer dar uma responsabilidade para ele de 30. não vai dar certo. É por isso que a gente está vendo aí muito a nossa juventude quebrando muito a cara porque estão... E até pais, né? Fazem isso. Acha bonitinho o filho crescer antes do tempo. Está atrapalhando. porque não tem maturidade para isso. Experiência não se compra. É só o tempo. Isso é para qualquer um. E para qualquer atividade. Você pode se formar agora. me formei. Sou um engenheiro. Porra, mas de repente vai ter aquele cara da prática lá que ele vai ter mais experiência que eu. Eu vou fazer alguma coisa aqui. O cara vai falar chefe, na boa. Sou engenheiro, senhor fez os cálculos, tudo bonitinho. Mas vai dar ruim. Vai dar ruim porque a gente já fez, já não funcionou. E tem que ter o mínimo de consciência de escutar a experiência. O problema é que não escutam. Não se escutam a experiência. O jovem de hoje não está querendo escutar a experiência. Acha que sabe tudo. Na verdade, acho que todos os jovens de todas as gerações são assim. Acabam não querendo escutar os mais velhos. E eu não era diferente. E no futebol é a mesma coisa. O Otávio Goianiense está voltando agora. O Bragantino voltou agora. Se você pegar os quatro últimos, o Curitiba também estava na zona de abaixamento. Saiu porque ganhou do esporte. Mas se você pegar os quatro últimos, três, é que vieram da Série B para a Série A. Ceará não está mais. Fortaleza não está mais. O único que continuou é o Goiás, que está ali. Acho que começou também com muitos problemas o Goiás. Que eu também não acredito que o Goiás vai ficar muito tempo ali embaixo. Experiência. E isso o Ceará tem. Até acabei falando demais sem ser do futebol. Mas é para explicar. Ceará tem mais. Tem mais casca. E o Ceará tem mais mecanismos que o Atlético Goianiense. O Ceará tem o mecanismo do contra-ataque. O Ceará tem o mecanismo de ficar com a bola. O Ceará tem o mecanismo de trabalhar melhor essa bola para chegar no ataque. Ou seja, três situações que o Ceará pode não ser o esplendor, mas tem. Que é jogar atrás e sair no contra-ataque. segurar um pouco a bola. O Ceará consegue fazer. E na hora que tem que atacar trabalhando a bola, o Ceará também consegue fazer. Lógico, dentro de uma limitação. Como todos os times têm. Só que o Atlético Goianiense não tem isso. O Atlético Goianiense sabe ficar atrás. E é muito forte quando sai no contra-ataque. Mas quando tem que trabalhar a bola para o ataque, tem mais dificuldade. O Atlético Goianiense sabe ficar com a bola? Sabe. mas em relação a ser ofensivo com essa posse de bola tem mais dificuldade. E nisso o Ceará levou vantagem. O jogo foi muito parelho. Muito parelho. O Ceará começou bem melhor. Bem melhor. Acho que 25 minutos, 30 minutos o Ceará foi bem melhor do que o Atlético Goianiense. Dos 30 minutos para lá que parece no primeiro tempo que o Ceará abaixou um pouco a linha, diminuiu um pouco o ritmo da marcação e começou a dar espaço para o Atlético Paranaense. Com espaço o Atlético Goianiense cresceu. O Atlético Goianiense não é Paranaense. O Atlético Goianiense cresceu. Cresceu e criou chance. Porque se você pegar o Atlético Goianiense até chutou mais do que o Ceará. Em direção ao gol não. Mas chutou. Em direção ao gol acho que foi muito parecido o Ceará e Atlético. Mas chutar ele chutou um pouquinho mais. Poço de bola ficou um pouco mais com poço de bola. É isso que eu estou falando. O Atlético nos três pontos que eu falei dois ele até se sai. Mas em um que é o da criação para frente ele tem uma dificuldade. e o Ceará não. O Ceará consegue manter uma regularidade jogando atrás jogando com a poça de bola e jogando com a poça de bola para o ataque. E acabou sendo assim. Como é que saiu o primeiro gol do Ceará? Num contra-ataque. Num contra-ataque que tinham dois jogadores do Ceará e quatro do Atlético Goianiense. O Vinícius pegou a bola que chamo ele de Vina mas eu vou chamar de Vinícius. Pegou a bola puxou o contra-ataque abriu para o lado para o lado esquerdo dele se desvencilhou do zagueiro e os zagueiros foram três marcadores para cima do jogador que estava com a bola ele voltou para o Vinícius. O Vinícius deu tempo de arrumar o corpo eu sentado vendo o jogo quando ele arrumou o corpo antes de eu chutar eu falei vai ser gol. porque ele tirou acho que foi até o Jorginho que estava marcando ele tirou do Jorginho tirou do goleiro porque na hora do lance eu olhei a posição do goleiro o goleiro estava na risca da pequena área falei com a qualidade que o Vinícius tem ele vai bater em curva no alto não vai dar para o goleiro pegar porque ele está muito adiantado do gol não deu outra meteu lá na bochecha acho que dá até o Natrave se não estiver enganado e entrou um golaço para quem sabe não é para qualquer um um golaço um contra-ataque rápido o jogo foi muito parelho se você pegar aí 55 de ponto de bola para o time de Goiás 45 para o Ceará e 1 a 0 o Ceará teve um gol anulado logo após um gol anulado que estava em perdimento quando o Ceará deu um certo mole porque ficou com um a mais que teve um jogador expulso foi com um a mais o Ceará deu um certo mole que recuou perigosamente recuou deu até campo para o time de Goiás poderia ter até empatado porque teve bate e rebate dentro da área e bate para lá bate para cá mão dentro da área que não foi pênalti porque o cara estava com o braço colado no corpo mas deu sopa para o azar o Ceará mas no finalzinho no molengo tem o do zagueiro o zagueiro queria dar o vinho acabou dando mole lá aí o Lima foi lá e fez o gol já tinha feito o gol na Copa do Brasil acabou fazendo o outro gol agora recebeu uma bola mole conseguiu tirar ali o zagueiro ficou cara a cara com o goleiro ainda bem que ele fez o gol porque se ele perde pô ele ia tomar o sonoro e expor porque tinha dois jogadores do Ceará do lado e ele acabou não tocando mas fez o gol e dois a zero o Ceará justo porque foi o time mais regular no jogar atrás sair no contra-ataque ficar com a bola para trabalhar e ficar com a bola para produzir ataque o Ceará foi mais regular porque o Atlético Goianiense que como eu disse tem muita dificuldade de trabalhar a bola para o ataque sabe ficar com a bola para ganhar tempo consegue ficar isso mas quando tem que ir para o ataque para trabalhar lá dentro tem mais dificuldade que é muito mais forte no contra-ataque as coisas estão começando a se arrumar com essa situação um grande placar um grande resultado para o Ceará o Ceará sobe ali para a 11ª posição com 7 pontos e o Atlético Goianiense fica em na última colocação último colocado Atlético Goianiense penúltimo esporte 18º Goiás e o Bragantino 17º é o que eu falei 3 times 3 times que subiram da Série B estão já na zona de abaixamento tudo bem que está tudo muito próximo vem ali próxima rodada isso tudo pode mudar o mais interessante se esse jogo Ceará e Atlético Goianiense dá empate o Corinthians entrava na zona de abaixamento entrava? não, não, não o Atlético Goianiense ia ficar com com 5 pontos é, não ia ter 5 pontos mas eu acho que é não é, entrava o Corinthians não não entrava não eu fiz os cálculos errados o Atlético Goianiense continuava na zona de abaixamento mas não seria o último colocado provavelmente ele ia ficar na 17ª colocação no lugar do Bragantino mas não tem nada perdido o time do Atlético Goianiense não é tão ruim assim não é o que se achava que era naquele jogo do Flamengo e na verdade jogou sozinho o Flamengo não jogou essa é a grande verdade o Atlético Goianiense jogou sozinho jogou bem e o Flamengo não entrou em campo quer dizer entrou mas estava uma bagunçada do cacete essa é a grande verdade ninguém pode mentir e o Ceará o início foi muito ruim muito abaixo do que se imaginava eu falei se o Ceará não mudar a postura não começar a pensar que está no Campeonato Brasileiro que não está mais no Campeonato Regional e não está mais na Copa do Nordeste que são outros parâmetros o Ceará vai brigar pelo rebaixamento tem que mudar a chave o Ceará ainda não tinha mudado a chave o Campeonato Brasileiro é diferente parece que o Ceará mudou a chave voltou a entender o que é o Campeonato Brasileiro tem que ser mais homogêneo e é o que parece que está começando a acontecer com o Ceará que agora vai lá para a 11ª posição o pior time do Nordeste é o Esporte que está em 19º depois vem o Ceará em 11º o Bahia em 8º e o melhor nesse momento é o arquirrival do Ceará que está ali com 8 pontos mas a diferença é 1 ponto Fortaleza com 8 pontos Bahia com 8 Ceará com 7 tudo pode mudar os 3 muito próximos parabéns ao Vozão mais uma grande vitória merecida foi mais time lógico teve a vantagem no segundo tempo ficou com o homem a mais mas ele poderia ter se enrolado poderia ter se enrolado porque recuou demais sem necessidade mas conseguiu a vitória de 2 a 0 parabéns até de Goianiense botar a cabeça não vai adiantar ficar mudando o treinador de uma hora para a outra é focar na próxima rodada próxima rodada é deixa eu ver aqui próxima rodada deixa eu ver quem é que o Ceará joga deixa eu ver deixa eu ver se tem aqui Brasileirão Série A eu acho que que a próxima rodada deixa eu ver próxima rodada sétima rodada ah é o clássico quarta-feira Ceará e Fortaleza é é o clássico Ceará e Fortaleza aí uma boa oportunidade para o Ceará tomar a frente do Fortaleza e o Atelo Goianiense joga contra o Fulminense fora de casa uma parada indigeita para o Atelo Goianiense Fluminense está vindo embalado empolgado aí da vitória na Copa do Brasil na vitória do clássico carioca contra o Vasco da Gama é o Atlético está com um problema um grande abraço até mais valeu tamo junto fui a vitória do clássico